De temporada para o time, Caio. O que seria desastroso, Tiagão. As expectativas eram grandes demais para a campanha terminar desse jeito. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Aí fica fácil para o goleiro. Kagawa. Maravilha de interceptação no meio. Bender. Piste. Kagawa. Gets. Saiu a bola, é tiro de meta. Caio, hoje em dia acho que não tem nenhuma dúvida de qual é o maior e mais importante clube da Alemanha, o Bayern de Munique disparado hoje. Ah, disparado, Tiagão. Hoje a saúde financeira do Bayern é muito melhor do que a dos rivais locais. Sem dúvida nenhuma isso é fruto de uma boa administração. Ribeiri. Uma falta que é quase um pênalti. Vai sair o amarelo para ele, Caio. E o goleiro que se cuide, porque dali é meio gol. Mandou na barreira, não pegou bem. Cruzamento feito. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Aubameyang. Saiu, saiu. Lateral marcado. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Lewandowski. Bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. Tiro de meta. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Arriscou. Não deu para o goleirão. Gol! 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 O ângulo era ruim e ele contou com a sorte, mas vale. Daquela posição, o melhor seria passar a bola. Acabou dando certo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Robin. E quase que ele acerta o câmera ali na gru, hein? A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance. Olha aí. Foi de cabeça para tentar achar um companheiro. Jogou bonito. De calcanhar. Mandou direto. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Robin. Agora ele ficou chateado com o erro. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada. Gets. Ele teve espaço e decidiu mandar do meio da rua. Quase marcou um golaço. Smeltzer. Reus. Ele foi esperto e continuou com a bola. Vale tudo na disputa da bola. Pegou em alguém, hein? Robin. Gets. Ele tem espaço, hein? Escanteio marcado. Bateu de cabeça e guardou. Gol! 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 Parecia fácil, mas já vi muita gente errando esse gol aí, Caio. E não foi fácil não, Thiago. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. Olha aí, cabeceou de olho aberto, Thiago. Tirou a bola do goleiro. Golaço. Arriscou de longe e deu um presentaço para o goleiro. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Bateu para o gol, bola para fora. É tiro de meta. O que é isso, goleirão? Está louco? Ganhou na bola, mas correu o risco, hein? Aubameyang. Mandou para o gol. Defesa no reflexo do goleiro. A bola veio queimando. É esse canteio. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Bender. Lewandowski. A jogada pode ser boa. O juiz deu impedimento. E se ele deixa seguir, hein, pessoal da defesa? Como é que ia ser? Guedes. Valeu o esforço para fazer o corte. Passe interceptado no último instante. Ribeir. Lewandowski. Saiu a conclusão. A bola bate no travessão. A bola se perde em tiro de meta. Um show de imagens aqui no FIFA para você. Olha o replay do gol. Foi um cabeceio muito firme, Tiagão. Por isso acabou entrando, mesmo no meio do gol. Guedes. Lewandowski. Nada de falta de pedida limpa. Olha a chance. Belo gol de Aaron Robben, Caio. Como joga esse holandês, meu? Para mim, é um dos melhores do mundo, Tiago. Extremamente técnico, driblador, vai para cima e inteligente. Esse gol parecia só questão de tempo, Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espera que não diminua o ritmo do gol. O gol de Aaron Robben. Schmeltzer. Apresentasse para o adversário. Lewandowski. Se a bola passe, ia deixar o companheiro na cara do gol. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Lewandowski. Quantas finalizadas? O juiz encerra a primeira etapa. Dois a um. Com a defesa jogando assim, Caio. Não é surpresa ver esse placar no intervalo, não. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Reus. Weinsteiger. Gets. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Obre obertor. Essa foi pra cartão. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. Cruzamento na medida. Vai levando a bola. O lance é perigoso. O lance é perigoso. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Gets. Kagawa. Tomou a bola sem falta. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Jogou simples. Passou de cabeça. Aí deu de presente pro goleiro. Saiu pela lateral. Reus. Cruzamento pro Aubameyang. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Gundogan. Desarme feito. Rúmels. Kagawa. Foi firme e ficou com a bola. Gets. Gundogan. Que perigo. Bateu. É caixa. É caixa. É caixa. Gol. E tá dando vergonha alheia do goleirão, hein? Tá precisando de um abraço. Vem cá, dá um abraço aqui no Thiagão. Isso. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Gets. E ao lado, levou fé no goleiro. Arriscou de longe. Faltou pegar só um pouquinho melhor na bola. Aubameyang. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. E aí, ele deu no colo da defesa, né? Robin. Bende. Aubameyang. Dundogan Saiu pela linha de fundo, tiro de meta Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo Perfeito, fez tudo certinho Robben Ele quis se consagrar e acabou passando vergonha Robben Guedes Ganhou só na bola Mictarian A bola saiu, lateral marcado Robben Lundogan Reus Kagawa Guedes Bam Robben Guedes Chegamos à marca dos 40 minutos, faltam 5 Nenhum trabalho pro goleiro O goleiro sai do gol e a bola é dele Foi corajoso, Thiago Tem goleiro que fica preso embaixo das traves Levandowski Valeu o esforço pra fazer o corte Reus Olha a chance E aí o goleiro não tem trabalho nenhum, caiu bola pra fora Pegou embaixo da bola, Thiago Mandou sem direção O árbitro afita e encerra um jogo movimentado 3x1 Era um jogo importante e o time não desperdiçou a chance, Caio E valeu não só pelos 3 pontos Mas por ter alcançado e empatado na liderança do campeonato 1 2 2 3 4 11